Oi gente vamos falar de vídeo Brasil sejam todos bem-vindos ao nosso canal pois é o Bin Laden minha gente ele se revoltou com Lucas Calabreso e eu vou mostrar aqui para você o vídeo mas antes eu te convido se inscreva no canal ative o Sininho deixa aquele joinha bacana gente que situação foi essa deixa eu explicar para vocês que é o seguinte a situação é exatamente e essa daqui gente e ele ali o Bin Laden recebeu a pulseira e essa pulseira que ele recebeu da linda Giovanna que eles aí né ficaram tiveram relacionamento essas coisas assim e ele descobriu que quem influenciou tudo isso foi o Lucas Calabreso claro que ele não gostou claro que ele foi tirar a satisfação com o Calabreso ele chegou cara você é um falso você conversa comigo a gente troca uma ideia aqui do nada você agora tá pedindo para menina me colocar no paredão o cara eu tive um relacionamento com ela aqui um relacionamento né a gente não tá junto mas existe o respeito você cara tomara que o Brasil esteja vendo o que você está fazendo aqui comigo e o Brasil te deu uma resposta resposta e o tamanho a qual você merece porque isso é covardia o que você está fazendo comigo como é que você faz a cabeça da menina para menina me colocar no paredão sendo que você você falou comigo que tava tentando juntar nós dois outra vez gente na realidade é falsidade Calabreso havia dito que ainda a alegria no casamento dos dois tava falando mal do Bin Laden para Giovanna que situação é essa e ali minha gente de repente o Calabreso falou cara você tem que saber cara que isso aqui é um jogo eu posso falar uma coisa com você que é verdade e outra hora não ser e Bilato chegou do empurrão nele você não é homem não cara e agora galera tá dizendo no Twitter que esse empurrão é digno de uma expulsão gente se inscreva no no canal Ative o Sininho deixa aqui o seu joinha bacana valeu até o próximo vídeo e fui